Estamos passando aqui para te desejar um Feliz Natal! Muito amor e paz pra vocês! E por favor, Papai Nau, traga muitos lançamentos para o ano que vem! Fala galerinha, tudo bem? Olha só, tô vindo aqui desejar pra vocês um Feliz Natal e um 2023 repleto de alegria, de sucesso e de muita saúde pra todos vocês. Quero desejar a vocês um Feliz Natal, que possamos desfrutar dessa época com muita alegria, com muito amor, ao lado de pessoas que amamos e também agradecer a ProPets por estar sempre pensando em nós, Grumers, com lançamentos maravilhosos. Seja um Feliz Natal para todos os Grumers e muito sucesso! Um Feliz Natal! Fala galera, eu sou o Grumers Daniel Pessoa e junto com a ProPets nós viemos desejar a vocês um Feliz Natal, tudo de bom, muita benção, muita saúde, muita felicidade e que venham mais lançamentos da ProPets. Valeu galera! Que o Natal traga felicidade e um ano novo mais bonito, que a paz seja prioridade e o amor seja infinito. 2022 foi um ano de incríveis parcerias e nós do time de Grumers da ProPets queremos desejar a todos vocês um Feliz Natal! Fala Grumers Criativo, tudo bom? Quero aqui passar para agradecer, eu não sei, ou fazer a ProPets ser o que ela é hoje, tá? Então eu te desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo e que tudo se realize em 2023! Valeu! Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal, que esse ano de 2023 seja a virada de chave na vida de vocês! Fé rapaziada! Passando para desejar um Feliz Natal com muita alegria, prosperidade, muita união entre as famílias! Que Deus te abençoe muito nessa data especial! Olá, eu sou a Grumers Maria Nunes e desejo a todos um Feliz Natal! Olá pessoal, passando aqui para te desejar um Feliz Natal! Natal fala do nascimento de Cristo, né? Isso fala de renascimento da esperança! Então, que esse Natal a esperança renasça, a esperança de dias melhores, de coisas boas acontecendo! Feliz Natal! Fala galera, tudo bem? Eu, Grumers Daniel Dugan, estou passando aqui com a Angel para desejar a todos um Feliz Natal e um próspero ano novo! Que o ano de 2023 seja de muitas bênçãos e realizações! E claro que sejamos juntos novamente, eu, você e a ProPets! Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.